Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos estar aprendendo a fazer esse suplá e como vocês me pediram para mim trazer peças com fio tube da Círculo, então a gente vai iniciar para uma peça simples, tá? Eu também não tenho muita prática com fio de malha, então eu vou entrar com uma peça mais fácil, né? Para mim também tá aprendendo e depois a gente vai entrando com peças mais elaboradas, mais tapete, cesto, então a gente vai devagarzinho aí para que eu também possa me adaptar com fio, né? E poder passar uma coisa bem legal para vocês, gente. Aqui eu estou utilizando o fio tube da Círculo, vocês já devem ter visto, né? E aqui dentro, ó, eu já iniciei o meu trabalho retirando pelo meio, tá? Então vocês já tem uma noção, ele já gastou um pouquinho com esse suplá que eu trabalhei, que é o da videoaula, tá? Então, para vocês terem uma ideia, eu acredito que dê para fazer de dois a três suplá, tudo bem? Na medida desse que a gente trabalhou. Isso também varia na tensão de ponto de cada um. Um exemplo, se você tem um ponto mais justo do que o meu, o meu ponto não é justo, tá, gente? Se o seu ponto for mais justo, você vai ter uma peça menor que a minha e vai precisar usar mais fio, porque você vai precisar aumentar uma carreira, correto? Então, isso varia muito. E também, a espessura do fio também varia. Tem fios que são mais grossos, esse daqui, ó, ele é um pouquinho mais grosso do que esse amarelo, tá? E até o tecido é outro tecido, ele é um pouquinho, é malha tudo, mas ele é um pouquinho mais, olha, mais grosso do que o amarelo, entendeu? Então, isso varia para você puder estar fazendo a peça de vocês. Esse rosa, olha o tanto que sobrou, ele eu abri por fora, ó, sobrou bastante. Então, eu acho que dá para você confeccionar de dois a três suplá, tá? O nosso suplá, ele ficou medindo no tamanho de 30 centímetros, olha. Ponta a ponta, 30 centímetros. Ai, Vanessa, 30 centímetros, para mim, é muito pequeno. Posso fazer maior? Pode fazer maior. A gente trabalhou aqui uma sequência, ó, de cinco carreiras, para depois vir para o bico. Então, você pode fazer, ao invés de cinco, fazer seis, sete e assim por diante, tá? E depois, você vem com o acabamento final, que é o bico e a carreira de ponto baixo, tá bom? E as cores, gente, as cores é opcionais, vocês que escolhem. Eu adorei essas duas cores, porque eu achei bem alegre e bem divertida aí para enfeitar, né? Então, é isso. Vamos lá para a nossa listinha de materiais. Bom, pessoal, o material que a gente vai utilizar na videoaula de hoje, então, vai ser o fio Tube da Círculo. Para mim, confeccionar ele, eu usei bem pouco. Eu escolhi esse rosa para fazer um, e nós vamos confeccionar o amarelo aqui na videoaula. Olha, então, sobrou bastante. Eu acredito que dê para fazer de dois a três suplás igual a esse, tá? A cor desse rosa é o 6156, tá bom? Como é fio de malha, gente, pode ser que você não encontra na mesma tonalidade, né? Porque fio de malha é tecido, né? Então, são resíduos ali. Pode ser que você não encontre na mesma cor, tá bom? Mas fica aí a referência delas para vocês puderem procurar. Na videoaula, a gente vai utilizar essa cor aqui, o amarelo. E a ordem dele é o tom de amarelo escuro, não tem numeração. Vocês estão entendendo? É isso que eu queria passar para vocês, tá? Tem várias tonalidades, tanto no cinza também, ó, se você for observar, ó, tons de cinza claro. Então, pode ser que você vá comprar, não vai vir da mesma cor. Vai vir ou mais claro, ou um pouquinho mais escuro, tá certo? Então, é isso. Aqui, gente, no rótulo pede agulha número 8 a número 10. Eu tenho a número 10, que é da Círculo, essa de bambu. Deixa eu abrir e mostrar para vocês, ó. Ela é muito gostosa de trabalhar e bem levinha, não dói o braço, tá? Não dói. Porém, se você tiver um ponto apertado, ela é ótima. Agora, se você tiver o ponto largo, igual o meu, use a numeração 8, tá bom? A 10, para mim, não deu certo, porque eu tenho ponto muito largo. Então, eu precisei da 8. E como eu não tinha a de bambu no número 8, eu utilizei uma comum mesmo, que eu tenho aqui em casa, que é de alumínio, tá bom? Mas, vocês podem comprar de bambu, que é bem melhor do que essa. Essa é mais leve, mais gostosa para trabalhar. Porém, se o seu ponto for mais largo, você usa a número 8. Se o seu ponto for mais justo, você usa a número 10, belezinha? Também vamos utilizar a tesoura para arremate, cola pano também para arremate, tá bom? Todos esses materiais, vocês encontram no site do Armarinho São José. Chega tudo certinho aí na tua casa, ok? Então, vamos lá para a nossa aula. Então, vamos lá, ó. Nós vamos pegar a pontinha do nosso fio de malha e vamos iniciar com o anel mágico, tá? E vou deixar essa pontinha grande mesmo, porque vai facilitar aí na hora que eu for começar a trabalhar. Vou segurar aqui. Vou puxar. Vou fazer duas correntes, ó. Uma e duas. Nós vamos trabalhar agora 12 pontos altos. Contando com essas duas correntinhas, vai dar 13 pontos, tá? Mas você não vai contar essas duas correntinhas, não. Ela vai ficar ali só para um acabamento bem legal na nossa peça, certo? Então, vamos lá, ó. Aí, você vai dando só uma ajustadinha para o trabalho não ir desfazendo, ó. Vocês vão notar, gente, que se eu trabalhar com a agulha número 10, sai bem frouxo meus pontos. E eu trabalhando com a agulha número 8, meu ponto ficou mais firminho, entendeu? Por isso que vocês têm que observar a atenção do ponto de cada um, porque não são iguais, né? Cada um tem um ponto diferente. E o fio de malha, por mais que ele tenha uma elasticidade boa, pode ser que não fique legal o seu trabalho e fique aberto. A peça que eu iniciei, ela ficou com bastante buraco, sabe? Mas era porque a agulha era muito grossa para o meu ponto. Então, deixa eu ver. Sem contar as duas correntinhas, eu vou começar aqui. Dois, quatro, seis, oito, dez. Falta mais dois. Um. E dois. Então, eu fiquei com 12 pontos, sem contar essas duas correntinhas iniciais. O que que eu vou fazer? Agora, eu vou fechar com força e deixa ali. Esse fio a gente arremata depois. Então, aqui, ó, temos aonde paramos. Aqui tem as duas correntinhas, nós não vamos trabalhar sobre ela, nós vamos direto no primeiro ponto alto. Por que, Vanessa? Pro acabamento ficar melhor na hora que não fica mostrando emenda. Essa correntinha, ela vai ficar aqui só pra tampar esse espaço que tem aqui. Não vai ser trabalhado, sempre no ponto alto. Vamos fazer novamente as duas correntinhas, porque novamente a gente vai dar a volta e ela vai ficar aqui invisível. No mesmo lugar, que é nesse ponto alto, nós vamos fazer o ponto de base. Vamos lá. Um ponto de base. Essa carreira, nós vai trabalhar dois pontos para cada pontinho. Já que essas duas correntes são invisíveis, a gente vai ter que colocar dois pontos altos aqui. Porque ela não conta, ok? Vamos para o próximo ponto de base. Vou trabalhar aqui mais dois pontos altos. E assim, eu vou dar toda a volta no meu trabalho, fazendo dois pontinhos altos para cada pontinho de base. Bom, gente, trabalhei, dei toda a volta fazendo dois pontos para cada pontinho de base. E aqui, ó, se vocês forem ver, eu trabalhei no último ponto alto. Esse daqui é as duas correntinhas invisível, tá? Então, a gente não vai fazer nada nela. Vamos apenas aqui, ó, na ponta do ponto alto e faz um baixíssimo. Opa! E fechou, tá vendo? E fecha assim, ó. Certo? Agora, a gente vai para a próxima carreira. Vamos fazer as duas correntes para ficar invisível. E aqui, ó, aonde ela tá, como ela não conta, a gente vai fazer um ponto alto. Não muda nada. Um ponto alto. Próximo ponto de base é aumento. Fazemos dois pontos altos no mesmo lugar. Primeiro ponto de base, ó, tá vendo? Porque são dois na casinha. Primeiro ponto é um ponto sozinho. Segundo ponto são dois no mesmo lugar. Um e dois. Então, a sequência é essa. Um ponto sozinho, que é no primeiro. No segundo, são dois. E assim, a gente vai dar toda a volta no nosso suplá, completando, então, aí, mais uma carreira. Chegamos já aqui, ó, no finalzinho. No último ponto, terminei com dois pontos. Agora, eu vou esquecer essas correntinhas, venho aqui no ponto alto e fecho, tá? Então, vai ficando assim. Agora, nós vamos para a quarta carreira. Duas correntes, faço um ponto no mesmo lugar. Opa! Agora, ó, nós temos um ponto sozinho e um aumento. O aumento sempre é nesse segundo, lembra? Então, a gente faz um ponto sozinho. Agora, eu tenho aqui, ó, o segundo do aumento. Eu coloco um aumento pra ele. Então, vai ser dois pontos altos sozinho. Vamos lá. Um, dois. E aqui, ó, no terceiro, que é exatamente no segundo, eu faço um aumento. Dessa forma. Vocês devem estar percebendo que eu tô fazendo um pouquinho rápido, gente, mas é porque o fio, esse fio de malha, eu gostei de trabalhar. Eu já usei fios de malha seco, que além de doer a minha mão, nossa, era horrível. Ele era muito... Não era uniforme. Aqui, às vezes, tem uma parte que é mais fina, tem outro que é mais grossinho. Você pode reparar, aqui tá um pouco grosso, aqui tá mais fino. Só que não é exagerado. Eu já trabalhei com fios de malha que, nossa, não tem noção. Aqui, assim, ó, fica bem fininho e o resto bem grossão. Então, quanto mais uniforme o fio e mais macio, mais a gente consegue trabalhar, né? Com facilidade. Então, vamos concluir essa volta fazendo dois pontos altos sozinho e o terceiro é dois no mesmo lugar. Certo? Cheguei no finalzinho da minha quarta carreira. Vou esquecer essa correntinha, ó. Eu sempre tô terminando com dois pontos, repararam? Entro aqui, ó, no primeiro ponto alto e fecho, tá? Então, ficou dessa forma. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira, porque é só no total de cinco carreiras, tá? Fizemos uma, duas, três, quatro. Vamos fazer duas correntes e no mesmo lugar o primeiro ponto alto. Se na carreira anterior trabalhamos dois pontos sozinho pra depois o aumento, nessa será três. Então, temos um, opa, dois, três pontos altos e agora, ó, um aumento. Sempre no segundo do aumento. Dois pontos no mesmo lugar. Tá vendo? É, gente, não se preocupe com essas duas correntes, tá? Não as conte, ela só tá ali pra tampar. Eu tô falando porque às vezes o pessoal pula muito o vídeo pra frente, não assiste desde o início, aí vem assim. Mas por que que tem aquelas duas correntinhas ali? Mas ali não tem três, ali tem quatro, porque tem a correntinha, tá? Eu tô aprendendo a entender essas perguntinhas de algumas aí, porque elas não assistem, elas simplesmente pulam o vídeo. E aí, eu sei, gente, porque eu também faço isso, né? Vou ser bem sincera. Às vezes eu não tenho paciência de assistir um vídeo, eu só pego ali o início, ai, é com tantas correntinhas, seis carreiras, vou lá, pulo o vídeo e mando bala. Aí, quando eu chego lá na metade do trabalho, tá diferente da videoaula. Aí, a gente quer brigar com a professora, porque a professora não ensinou direito, mas não é. É porque a gente pula. Eu falo porque eu também faço, faço a mesma coisa. Mas é isso, tá bom? Por isso que eu repeti essa explicação. Então, agora, nós vamos trabalhar três pontos altos, um pra cada pontinho de base. Quando chegar ali, ó, no quarto, vou chegar aqui. O quarto é onde tem os... é o segundo do aumento. Eu faço mais dois no mesmo lugar, tá bom? Então, vamos completar essa volta e eu já retorno com vocês. Olha, pessoal, aqui a gente já chegou na carreira de número cinco. E a gente for colocar um prato, ó, ele já tá na largura do prato. Agora, eu vou entrar com o acabamento. Então, deixa eu passar pra vocês uma coisinha. O suplá sem o bico, ele tá com vinte e quatro centímetros. Com o bico, ele vai ficar trinta centímetros. Ai, Vanessa, mais trinta pra mim é pequeno. Então, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar mais uma carreira de ponto alto, respeitando os aumentos. E depois, você entra com o bico. Então, aqui, o tamanho da tua peça, quem controla é você. Quero menor, tiro uma carreira. Quero maior, eu coloco mais uma carreira. Beleza? Eu vou parar por aqui, porque pra mim, ó, esse tamanho tá ótimo. Então, vamos lá. Aqui, a gente já vai finalizar pra entrar com o bico. Vou, ó, finalizei com dois. Vou esquecer essas duas correntinhas. E vou entrar aqui, ó, nesse ponto alto, fechando, como a gente sempre fez. Uma corrente somente, volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Certo? Um pontinho baixo. Agora, vou pular dois pontos de base e vou entrar nesse terceiro e vou colocar seis pontos altos aqui, ó. Então, vamos lá. Pulo um, dois, no terceiro. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Tá vendo? Vou pular dois pontinhos de base, entro no terceiro e faço um ponto baixo, tá? Vai ficar dessa forma. Vamos fazer de novo? Fiz o baixo, pulo dois pontos, venho no terceiro e vou colocar mais seis pontos altos. Então, vamos lá. Fez os seis pontos, pula um, dois, entra no terceiro, um ponto baixo. E assim por diante, a gente vai dar toda a volta na nossa peça, fazendo esse acabamento. E não arrematem o fio que a gente ainda não terminou, ainda tem um detalhe, tá? Apenas chegue aqui e já vamos fazer a finalização. Prontinho, gente, ó. Cheguei aqui no finalzinho. Ainda não vamos arrematar, tá? E se você observar, sobrou dois pontos de base e já encontramos aqui com esse ponto baixo. Nós vamos dar uma esticadinha aqui. Vamos virar aqui o trabalho. E nesse ponto baixo, por trás, a gente vai puxar. Mas, jogue o fio pra cá e puxa, ó. E faça um baixíssimo, mas não arremata. Só aperta ele, tá bom? Aí, vai ficar o acabamento normal aqui na frente. Olha como é que ficou. Vamos colocar o prato, ó. Ficou um tamanho bem legal. Agora, gente, a gente vai fazer esse acabamento que eu passei aqui no meu, ó. Com esses pontos baixíssimo por cima do trabalho. No lado avesso, ó. Não dá pra ver muito. Fica assim. Você tanto pode deixar ele sem ou com, tá? É opcional. Eu quis colocar que eu achei que ficou mais legalzinho, tá? Então, vou ensinar vocês a fazer essa parte, ó. Aqui, com o fio direcionado pra trás, da maneira que a gente fez. Caso você não queira, corta e faça o arremate que eu vou fazer no final, tá? Mas, é assim, ó. Aqui, nós temos essa última carreira baixo do bico. Aqui, ó, no ponto baixo mesmo, ó. Coloca a sua agulha, certo? Pega essa laçada, diminua ela. E puxa pra cá. Tá? Pode afrouxar. Você regula aí. Próximo ponto, entra. Ó o seu fio tá aqui atrás, ó. E passe. É pontos baixíssimos, tá? Ó. Puxa. E passe. Puxa. Ó. Próximo ponto. Não pule nenhum ponto alto, tá? E assim. E você que regula. Se você quer mais apertado ou mais larguinho. Você vem. E vai fazendo. Pontinho sobre pontinho. Não vai esquecer de nenhum. E nem aperte muito também. Que eu acho que se você apertar, ele repuxa, né? O trabalho. Vai ficar repuxado. E repuxado. E repuxado é feio. Ó. Vai ficar assim. Sentiu que você apertou? Desmancha. Tá? Se é só você puxar aqui, ó. Ele desmancha. Aí, você vem fazendo mais tranquilo. Tá? Então, vamos trabalhar dessa forma. Rodeando. Aí, quando eu chegar ali. No início. Eu venho com vocês. Pra gente poder fazer o acabamento final. Que é o arremate. Vocês perceberam que até o jeito de segurar aqui, ó. Você muda. Tá vendo? É como se fosse... A máquina de costura, ela faz assim, né? Pega a linha. E costura. É a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui, só que com a mão. Então, vamos lá. Prontinho, ó. Trabalhei toda a parte circular. Aí, chegando aqui, gente, ó. Tem a parte das duas correntes. Eu vou entrar na D ponto alto, tá? Você pode puxar aqui. Eu vou puxar pra frente, só pra vocês verem. Mas, aí, você pode puxar pra trás. E finalizar atrás da peça, tá? Ó. Vou cortar. Puxo. Esse fio aqui, ó. Eu vou jogá-lo pra trás. Tá bom? E ele tá aqui. Agora, ó. Olha como que ficou. A gente ainda vai fazer esses acabamentos. O interessante. Se ele emborcar, virar um chapéu, você regula, porque ele tá na ordem certa. Não tá faltando pontos, tá? Pode ser... Aí, o problema pode ser na tua agulha. Agora, se a tua agulha tiver muito apertada, for muito fina e seu ponto for apertado, vai dar alteração no trabalho. Tá bom? Olha, dá a mesma coisa do rosa, não teve diferença, tá? Então, vamos lá. Aqui, esse fio que a gente puxou, você pode fazer o seguinte, ó. Vem aqui atrás. Olha, eu vou fazer isso, porque fio de malha, eu vou dar um baixíssimo. Fio de malha, quando lava, ele abre um pouco, porque ele é pesado. Aí, o que acontece? Os fios que a gente acha que tá escondido, eles saem pra fora. Então, ó. Dei o nozinho, puxo entre os pontos. Ó, e aqui, mesma coisa. Aqui, prestar atenção, porque se a gente veio assim, você não pode voltar o fio pra cá. Ele tem que sempre, no sentido reto, senão vai desfazer o seu trabalho, ó. Aqui, você vai... Vai escondendo. Aqui, eu vou pegar só um fiozinho. Vou travar. Travo e escondo por mais um pouco. Eu tinha um tapete de malha, que ele era bem grandão. Aí, quando o filho vai e coloca... Eu não, né, gente? A minha cliente, de que... Com muita sorte, é da minha vizinha. Então, quando ela ia lavar, ela falava assim... Era um tapete colorido, né? Então, ele tinha muito nó. Ela falava assim, Vanessa, que tanto de nó que aparece naquele tapete quando eu lavo. Aí, eu falei pra ela, é malha? Eu falei, mas como que tá aparecendo só escondir aqueles nó tão escondido? Aí, ela falava assim, vamos lá em casa ver. Aí, eu vi, conforme o tapete pesa pra baixo do varal, ele estica os pontos aí... Aí, tudo aquele nozinho que eu tinha feito, eles saíram todos pra fora. Aí, ficou aparecendo, né? Bom, gente, aqui, ó... Eu dei, cortei o excesso aqui, eu faço a mesma coisa. Eu vou vim com a cola pano. Ergo aqui, ó. Coloco um pouquinho de cola... Aqui, ó, na peça. E ponho essa pontinha entre os fios, tá? Pra que ela não fique aparecendo. Cadê? Aqui, ó. Ergo a ponta. Aqui no meio do ponto, ó, eu coloco... E aí, eu vou pegar com o próprio bico da cola. Vou escondendo, ó, e fecho aqui os pontos, tá? Então, é isso, gente. O acabamento é dessa forma. E o nosso suplá fica assim. Então, ele continuou com 30 cm, exatamente do tamanho do rosa. E lembrando, vocês podem fazer maior ou menor. Fica a critério de vocês, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Que vocês possam confeccionar aí várias pecinhas desse suplá, tá bom? Que vocês possam decorar aí a mesa de vocês. Ele é bem simples, mas é bem bonito. E a questão de cor, você pode tá escolhendo aí. Fazendo de acordo com a combinação aí, a decoração da casa de cada um. Eu tenho esse cinza aqui também, que eu vou ver se eu faço um com ele, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. E que na próxima, né, nas próximas videoaulas, eu posso trazer peças diferentes com fio de malha. O fio Tube da Círculo pra vocês. Um grande beijo e fiquem com Deus! Um grande beijo e fiquem com fio de malha. Um grande beijo e fiquem com fio de malha. Um grande beijo e fiquem com fio de malha. Um grande beijo e fiquem com fio de malha. Um grande beijo e fiquem com fio de malha. Um grande beijo e fiquem com fio de malha. Obrigado.